Tá um pouco tarde pra você querer brincar, não tá, não? Você quer brincar? Lili, você quer brincar? Lili, ela fica raivosa se eu pegar O brinquedo dela Lili, ela fica raivosa Lili, ela fica raivosa Lili, ela fica raivosa Lili, ela fica raivosa Mantenha-se à direita para continuar na Avenida das Américas, pista lateral. Mantenha-se à direita para continuar na Avenida das Américas. Pode deixar que o que é dele está guardado. Quando ele estiver roncando, eu vou mostrar para vocês. Gente, ele quis acabar com a minha imagem de princesa. Estou arrasada com ele, mas deixa ele... Como é que eu vou roncar daquele jeito? Quem ronca daquele jeito é o geek.